Olá Paulo, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. Tô aqui, rapaz, da tranquilidade. Você tá vendo, né? Sentado num sofá. Mas você não imagina onde que está esse sofá. Falamos na semana passada de descarte irregular de lixo. Dá uma olhada, Paulo, nessa maravilha aí, rapaz. O sofá tá bom, não tá? Pois é, ele foi deixado aqui nesse local por algum morador que mais uma vez a gente chama a atenção. Gente, cuidado com descarte irregular de lixo, porque isso prejudica muito. Você até falou no programa, Paulo, que era questão de saúde pública. Porque realmente é. Dá uma olhada na via de acesso à BR-135, aqui em Presidente Dutra. Já na saída lá pra cidade de Dom Pedro. Por aqui, o lixo tá tomando conta praticamente da rua. E os urubus estão aqui também. Dá uma olhada, tá vindo o carro lá, os urubus estão na tranquilidade deles ali. E gera perigo para os motoristas. Paulo, o problema é o seguinte. Mais uma vez, a gente recebe denúncia de moradores sobre descarte irregular de lixo. E a gente faz questão de mostrar pra você, até mesmo pra conscientizar a população. Paulo, aqui do lado, como vocês sabem aqui em Presidente Dutra, fica o córrego do Riachinho, né? Que a gente conhece aqui em Presidente Dutra. Tá aqui, ó. O Riachinho aqui do lado. Aqui mais na frente tem as bueiras. E aqui o tão sofá que eu acabei de falar. O que vai acontecer, Paulo? No período do inverno. Esse sofá com o volume de água pode ser levado pra dentro do Riachinho. Pode ocasionar o entupimento das bueiras e, consequentemente, o alagamento de alguns setores da cidade. E aí o pessoal vem reclamar. Mas onde é que mora o problema? Tá aí, ó. O problema tá. Mais uma vez, eu chamar atenção. Descarte irregular de lixo. Estivemos na BR-226. Estamos aqui agora, às margens da BR-135, pra mostrar esse caso que vem acontecendo corriqueiramente no município de Presidente Dutra. Deixo pra você a linda imagem do sofá jogado à beira da BR. Segue com você diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral. Tá aí, Paulo. Tchau, tchau.